O Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da OAB Bahia realizou na manhã do último dia 5 de junho o primeiro colégio estadual de presidentes das comissões de jovens advogados. O encontro realizado em Salvador, na sede da seccional, reuniu representantes da jovem advocacia de todo o estado. A preparação dos jovens advogados agora vai refletir também na qualidade do serviço, na qualidade dos profissionais que se formam ao longo do tempo. Eu tenho gostado muito de visualizar, presenciar e poder participar ativamente dessa transformação. A tendência é que cada vez mais a gente consiga integrar a Bahia toda, aproveitar todo esse benefício tecnológico também de encurtar as distâncias para a gente conseguir fazer com que todas as subseções trabalhem juntas e que a gente consiga fazer com que a advocacia, independente que seja ela na capital ou no interior, seja uma advocacia de qualidade, com respeito às prerrogativas, com respeito aos honorários. A mesa alta do colégio foi composta por três integrantes do Conselho Consultivo de Jovens Advogados da OAB Bahia. Bianca Pelegrino, diretora de Relações Institucionais, Hermes Hilarião, diretor de Relacionamentos com o Interior e Luiz Gabriel Neves, presidente da OAB Jovem. Momento histórico para a OAB Jovem Bahia. A realização do primeiro colégio estadual de presidente das subseções da OAB Bahia. Hoje estão reunidos aqui na OAB mais de 25 representantes da jovem advocacia do nosso interior do estado. É um momento de representatividade de toda a advocacia jovem. E tudo isso é possível por conta da gestão do presidente Luiz Viana, que tem apoiado todos os projetos da OAB Jovem. Criamos hoje um sistema de uniformização dos trabalhos. Tudo o que acontecer na capital vai acontecer no interior imediatamente. Bolaremos um calendário anual com a programação dos cursos. E além disso tudo, eu acho que o mais importante, 12 dos presidentes que estão aqui hoje foram escolhidos para serem nomeados como os conselheiros do Conselho Construtivo de Jovens Advogados da OAB Bahia, mostrando a força do interior, a sua representatividade e acima de tudo, que a gente pode fazer ainda muito mais. Hoje é um dia histórico para a gestão do presidente Luiz Viana, para o Conselho Construtivo dos Jovens Advogados. Quando iniciamos o nosso trabalho na frente da Diretoria de Relacionamento com o Interior, tínhamos apenas três comissões no Estado da Bahia, nas subseções. Nós fizemos inicialmente um trabalho de conscientização da necessidade das criações dessas comissões, nas subseções, a fim de que os projetos já aplicados na capital fossem levados para o interior. Então, o primeiro foi esse trabalho de conscientização, de convencimento dos presidentes das subseções. E esse foi um trabalho feito com muito sucesso. Realizamos o encontro regional dos jovens advogados da região Nordeste. Realizamos a conferência em Porto Seguro. E todo esse trabalho de debate de temas voltados para a jovem advocacia estimulou os presidentes a criação dessas comissões no interior. Participaram do encontro o professor e advogado Pedro Barroso, especialista em oratória jurídica, e o conselheiro seccional Domingos Arjones, que preside atualmente a Comissão de Combate à Corrupção da OAB Bahia. Vamos lançar em cada subseção as subcomissões de combate à corrupção e vim pedir também a indicação de membros da advocacia, dos jovens advogados, para comporem essas comissões para poder denunciar, juntamente com a sociedade civil, os desvios que ocorrem no nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto